Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo um pouco diferente, fora do convencional do canal, mas que é algo que eu já havia prometido que eu ia trazer, que é o tutorial de como você está baixando, instalando e jogando mapas no Minecraft. Como você sabe, eu tenho uma série no canal que eu trago sempre mapas para vocês poderem estar se divertindo e tal, mas eu sempre encontro pessoas perguntando, Jazz, como é que eu baixo esse mapa? Como eu instalo? Como eu faço para jogar ele? Então, eu havia prometido que eu ia estar ensinando a vocês a fazer isso e eu vou fazer isso agora. Eu não só vou ensinar isso tudo para vocês, como baixar, instalar e jogar, mas também vou ensinar como vocês procurarem esse tipo de mapa, procurarem mapas que vocês têm interesse, por exemplo, pode ser mapas de aventura, pode ser mapas de construção, podem ser mapas voltados para redstone, para música inclusive, então eu vou ensinar vocês a procurarem os mapas que vocês têm interesse em estar baixando também. Então, vamos vir aqui no Google Chrome, eu estou com a página do Google aberta, e eu vou entrar em uma página pessoal que eu considero uma das melhores páginas para você procurar de tudo no Minecraft, que você tem interesse em baixar. Então, vamos vir aqui no Planet Minecraft. O Planet Minecraft, pessoal, inclusive, tem a possibilidade de você estar baixando texturas, skins e vários outros tipos de coisas diferentes, tipo o server também, eu estou aqui já na página dele, vou estar deixando esse mapa, perdão pessoal, eu estou com o mapa na cabeça, estou falando mapa tricotelado agora. Vou deixar o link do site na descrição desse vídeo, tá pessoal? Não se preocupem, vai ser só clicar e você já entra no site. E aqui, como vocês podem ver, já tem várias thumbnails, várias miniaturas de coisas que o site oferece. Olha só, tem esse mapa muito bonito aqui, com um monte de árvores bacanudas, aqui tem skins também, tá vendo? Olha, você vai passando aqui o mouse aqui, olha, vai clicando aqui, vai tendo várias coisas diferentes. Aqui em cima você também pode ver, olha, tem projetos, projetos é mais voltados para mapas mesmo, pessoal. Tem skins, deixa eu clicar em skins aqui para vocês verem. Várias skins diferentes, você tem texture packs também, tá vendo? Tem servers, mods, tem um foro deles aqui também, se vocês quiserem entrar. Mas hoje a gente vai focar em mapas, que é o que eu vou ensinar. Antes de eu continuar esse vídeo, pessoal, eu gostaria de falar que eu sei que bastante gente pode acontecer de estar falando, Pô, Jazz, isso é muito fácil, cara, é muito simples, mas eu gostaria de pedir para essas pessoas respeito, porque você pode saber, mas tem gente que não sabe. Muitas vezes a coisa mais simples pode ser difícil para outras pessoas. Eu mesmo tive muita dificuldade no começo do Minecraft de estar instalando mods no jogo, então o que é fácil para você pode ser difícil para os outros, então eu peço um pouco de respeito aí com quem não sabe. E é tanto é que eu estou trazendo aqui para ajudar essas pessoas, é sempre bom poder ajudar elas. Então eu vim aqui e cliquei em projetos, pessoal, tá aqui, olha, aqui tem vários mapas diferentes, como vocês podem ver. Só que antes de ir direto no mapa em específico, eu quero estar ensinando vocês a pesquisar os tipos de mapa. Você vem aqui, olha, any category, que é qualquer categoria, só de passar o mouse você vai ver vários tipos de mapas diferentes. Olha só, você tem arte 3D, para você que quer ver alguma construção em específico, você pode estar olhando aqui, olha só. Tem um mapa que é simplesmente uma arma, tem casas que, olha só que legal, uma casa hobbit bem bonita, tá vendo? Você pode estar baixando aí. Arte 3D é mais para construções em específico, pessoal. Tá vendo, olha, bastante construção, tem um barco aqui bem bonito. Vamos ver outros tipos aqui. Tem, aqui olha, Challenge Adventure, desafios e aventuras, que são mapas focados em aventura mesmo, que muitas vezes eu até trago no canal, então, quando eu trago mapa de aventura, eu provavelmente clico aqui antes. Aqui eu tenho Indiana Jones, deve ser bem legal, Indiana Jones Minecraft Adventures, deve ser bem legal esse mapa aqui. Tá vendo, olha, todos os mapas que você clicar, vai ter várias imagens e miniaturas aí do próprio mapa, para você estar dando uma avaliada antes de estar baixando. Vamos ver aqui, tem vários outros, pessoal, vários outros. Vamos continuar pesquisando aqui. Tem, aqui olha, Land Structure. Esse aqui, pessoal, por exemplo, é mais de... Não, esse aqui, no caso, são construções também. Aqui, olha, tem uma cidade muito bacana. Tem um aqui que é só focado em biomas, pessoal, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que esse aqui, olha, Environment Landscaping, ele é focado em biomas. Tá vendo, olha, construção de biomas manuais. Fica bem bonito, tá vendo? Esse aqui parece ser bem legal também. Uou, bem bonito mesmo. Então, você vai ver aqui, pessoal, vários tipos de temas diferentes. Olha, tem pixel art também, para vocês que gostam de pixel art. Mapas focados em pixel art, só para você baixar, olha só, o mundo inteiro só de pixel art. 250 pixel art diferentes, cara, muito legal. Então, você só vir aqui e escolher a categoria que você quer. Uma ótima forma também de você ver, tipo, qual é o mapa... Um mapa bom, por exemplo, você está pesquisando, esse aqui é um mapa bom, um mapa legal que muita gente está jogando. Aqui do lado tem filtros para você também. Por exemplo, os mais populares. Aí, olha o The Dropper, que eu já trouxe no canal, por exemplo. O The Survival Games, que é muito popular. Os mais vistos. Olha o The Dropper de novo. Tem aqui o Super Craft Bros Brawl, que é baseado no Super Smash Bros. O mapa do Sonic. Você também tem os mais baixados. Então, é sempre bom você estar olhando esses botões aqui, porque se você estiver procurando um mapa que vai ser bom, muito provavelmente ele vai estar no topo aqui, né? Porque muitas pessoas não estariam baixando um determinado mapa se ele não fosse bom, né? Então, você tem como pesquisar o tipo de mapa que você quer e também, se ele é bom, você pode estar filtrando entre os mais populares, os mais vistos e os mais baixados. E a mesma coisa serve para skins, texture packs também, pessoal. Aqui, olha, os mais baixados, os mais populares. Texture packs também, olha só. Aqui as texturas mais baixadas, mais vistas, tá vendo? Isso funciona para qualquer coisa. Agora, fingemos que você escolheu o seu mapa aí. Caraca, olha essa construção, pessoal. Que foda. Muito bacana mesmo. Tem muito mapa que eu tenho que trazer no canal para mostrar para vocês, pessoal. Mas, enfim. Fingemos que você escolheu aí o determinado mapa. No caso, eu peguei esse aqui, pessoal. Já separei ele. Que é o mapa do Senhor dos Anéis. Que é o mapa que eu já trouxe no canal. Eu já fiz um vídeo dele. E fingemos que você escolheu ele e você quer estar baixando ele. Então, a gente está aqui na página dele. Tem as fotos bem legais aqui do mapa. Bastante foto até. E aqui, pessoal. Chega a dúvida de muita gente. Onde eu baixo, Jess? Eu não estou vendo aqui o botão de download. Download mapa. Não estou vendo nada. Ele está aqui, pessoal. Está vendo? Olha só. Está escrito aqui, download. E tem um botão amarelo de baixo escrito Minecraft. Word Save. Porque você não vai achar um botão para download do mapa. Ou download map. Que é mapa em inglês, certo? Porque no Minecraft, a gente tem o costume de falar mapas. Mas, no Minecraft, esses mapas em si são tratados como saves. Word Saves. Lembra que quando você vai criar um novo mundo. Você, na verdade, criar novo mundo. Ou create new world. Então, ele é tratado como um mundo, certo? World. E na pasta do Minecraft, é tratado como um save. Então, cada pasta, cada mundo que você cria é um save diferente. Então, é só você clicar nesse botão amarelo aqui. Minecraft World Save. Ele vai te redirecionar para alguma outra página. Aqui, no caso, tem que esperar 7 segundos. Tá? Então, vamos esperar aqui. Vou pular aqui a propaganda, skip ad. E vai aparecer, geralmente, a página do Mediafire para você baixar. E você vem aqui e clica em download nesse botão verde. Pode acontecer de algum mapa que você querer, pessoal. Te redirecionar para outro site. Outro site, outro servidor. Mas, vai ser fácil você estar baixando. Geralmente, os links de download vão estar bem na sua cara. Assim, para você ver. Não vai ter muito desafio, não. Então, eu já baixei o mapa aqui, pessoal. Mas, antes de ir para o mapa em si, eu queria explicar que pode acontecer de algumas vezes você estar procurando aqui. Algumas poucas, na verdade. Não é a maioria. A maioria vai estar com o botão amarelo, Minecraft World Save mesmo. Mas, algumas vezes, pode acontecer de estar escrito download do Schematics. Que, na verdade, pessoal, não é o save do mapa. É para você que tem o UMC Edit, eu acho. Acho que o programa chama desse jeito. Você está abrindo ele pelo UMC Edit. Eu nunca baixei esse tipo de download de Schematics, porque eu não mexo com esse tipo de programa, o UMC Edit. Então, quando eu vejo que é um Schematics para baixar, eu acabo ignorando o mapa. Não tem como eu estar mostrando ele para vocês ou estar jogando. Entendeu? Mas, se for Minecraft World Save, pode clicar aqui. Dá para jogar tranquilo. Beleza. Baixei o mapa. Vou até fechar aqui já o navegador. Opa, tem uma propaganda aqui. Baixei o mapa. Ele está aqui, pessoal. E ele vai vir em .rar ou .zip. Por enquanto, não dá para a gente jogar ele. Você tem que clicar com o botão direito e vir em Extrair aqui. Beleza. A gente pode deletar já o .rar. E a gente vai ter uma pasta aqui agora. Essa sim, pessoal, é a pasta jogável que você vai estar jogando. Se você quiser conferir se é a pasta mesmo que dá para jogar, é só você clicar nela. Vai ter escrito aqui. Olha, vai ter um arquivo chamado level.det. Tem um outro arquivo que está escrito .det. É só você ver se tem isso aqui. Se tiver, é a pasta mesmo. Agora, você vem aqui no seu... No iniciar. Clica aqui na pesquisa e escreve porcentagem, app data, porcentagem. Está vendo? Opa, perdão. Botei um cifrão aqui. Porcentagem, app data, porcentagem. Eu escrevi errado aqui também de novo. Beleza. Aí a gente aperta Enter. Feito isso, a primeira pasta, muito provavelmente, vai ser a .minecraft. Uma dica para você, cara, que quer mexer bastante nessa pasta, para nunca mais ficar vindo aqui, digitar porcentagem, app data, porcentagem. Opa. Porcentagem. É você segurar a pasta aqui. Você que tem o Windows 7, pega a pasta aqui, olha. E arrasta aqui para o lado. No caso, eu já tenho aqui, como vocês podem ver. Deixa eu até remover aqui. Mas aí toda vez que vocês abrirem qualquer pasta aí sua, do seu Windows, você só clicar aqui, olha, .minecraft. E beleza. Está aí, olha. Prontinho para você estar mexendo no seu Minecraft. Beleza. Você está na pasta .minecraft. Tem esse monte de pastas aqui dentro. Lembra que estava escrito na página lá, Minecraft World Save? Aqui a pasta .minecraft.com.br. Aqui a pasta .minecraft.com.br. Essa pasta contém todos os mapas que você tem no Minecraft. Então você vem aqui e arrasta para essa pasta .minecraft.com.br. No caso, eu já até tinha ela antes, tá? Isso aqui só está falando isso porque eu já tinha antes. Não sei, eu não vai dar isso não. Muito provavelmente. Então você arrasta e pronto. O seu mapa está instalado e pronto para ser jogado no Minecraft. Tanto é que eu estou com ele aberto aqui. Agora a gente vem aqui na lista de mundos que você tem. E muito provavelmente toda vez que você baixar um mapa novo, ele vai ser o último da sua lista. Como vocês podem ver aqui, ele é o último do Senhor dos Anéis. Por algum motivo ele só chama World, não sei porquê. Decisão do criador. Mas vamos clicar nele aqui. E o mapa está carregado e instalado perfeitamente. Quem já viu o vídeo do Senhor dos Anéis está reconhecendo esse mapa. É o mesmo aqui. Vale muito a pena ser baixado por sinal. Bem divertido. E eu fico por aqui, pessoal. O tutorial foi esse. Eu espero que vocês tenham aprendido. Como vocês podem ver, não é uma tarefa muito difícil. É bem simples. E vale muito a pena. Porque você pode estar baixando todo tipo de mapa e se divertindo de várias formas diferentes no Minecraft. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Que vocês se divirtam bastante mesmo. Seja lá qual tipo de mapa que você for baixar. Seja de aventura. Seja de exploração. Seja de criação de redstone. Seja lá o que for. Espero que vocês tenham aprendido e se divirtam. A partir de agora, na minha série onde eu mostro mapas. Toda vez eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição do vídeo que eu for mostrar. Para poder ajudar todo mundo. Beleza? Então, eu fico por aqui, pessoal. Muito agradecido pela atenção de todos vocês nesse tutorial. Gostaria de pedir para vocês deixarem o like de vocês. O curtir, né? Que é muito importante. O compartilhar. O favoritar. Porque isso ajuda demais a divulgar o canal. E se você não se inscreveu no canal, meu brother, se inscreve. Que eu tenho muito vídeo bacana aí para você acompanhar. Beleza? Fico por aqui, pessoal. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E até a próxima. Falou e fui! Fico por aqui, pessoal.